Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou a Drica, a brasileira que mora aqui nos Estados Unidos. Se você já é inscrito no canal, agradeço por sua inscrição. Se você não é inscrito, caiu aqui sem querer, convido a você que corra no canal. Veja todos os vídeos para que conheça um pouco minha história. Convido a você que se inscreva, seja muito bem-vindo, pode ter certeza. E isso me ajuda muito, 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 gente. Vocês que me acompanham há mais tempo já conhecem a minha história. Sabe que eu moro aqui há quase 4 anos, no mês que vem já vai fazer 4 anos, gente. Porque eu estou aqui, o tempo passa muito rápido. E como vocês sabem, não sei se vocês já viram o vídeo, eu comprei uma casa aqui semana passada. Não sei quando eu vou estar colocando esse vídeo no ar para vocês. Mas eu quero explicar para vocês, gente, como que a gente conseguiu comprar a nossa casa. Muita gente pergunta, ai, Drica, como que você conseguiu? O que você fez? Em tão pouco tempo conseguiu comprar a casa? Muita gente pergunta isso para mim. Como vocês sabem, gente, eu gosto muito de economizar. Sempre gostei muito de economizar, vou continuar economizando, a minha vida vai se economizar. Ai, Drica, mas tem que viver. Eu faço os dois. Eu economizo e vivo. Não é porque eu economizo que eu deixo de passear, que eu deixo de ter as coisas que eu quero, que deixo de ter as coisas que eu gosto. Só que eu tenho aquele limite. Eu me pergunto, eu preciso disso para sobreviver? Eu posso ter uma coisa mais simples para mim sobreviver? Do mesmo estilo, mas um pouco mais simples, mais barato, sem marca, etc. Eu sou assim. Sempre fui assim. Eu fui muito acostumada a ter pouco. Então, com pouco eu já me contento. E a gente chegou aqui, gente, e a gente não gostava aqui dos Estados Unidos. Aí o que a gente fez? A gente já chegou e já começou a economizar dinheiro. Já começou a mandar dinheiro para o Brasil. Ah, vamos voltar para o Brasil daqui tanto. Vamos repor o dinheiro que a gente gastou e vamos voltar para o Brasil. Esse foi o nosso pensamento. Beleza. Vamos juntando, juntando, juntando. Vamos colocar aí que com um ano aqui, um ano e meio, a gente já tinha reposto tudo o dinheiro que a gente gastou para vir. E já tinha juntado até um pouco mais. Só que antes, gente, eu não vivia. Vou falar bem a verdade para vocês. Durante uns dois anos e meio, três anos, eu não vivia. Eu não tinha o que eu queria. Eu não comprava nada. Não fazia nada. Era só juntar dinheiro. Era até triste, sabe? Aí, o que aconteceu? De uns tempos para cá, a nossa cabeça mudou um pouco. Aí a gente parou um pouco de mandar dinheiro e começou a viver. A gente começou a comprar o que a gente queria. A gente começou a passear um pouquinho mais. A gente começou a comer fora. A gente começou a viver, né, gente? Porque eu pensava assim, bom, já que eu estou aqui, eu vou desfrutar do que esse país tem de bom para me oferecer. Eu pensei assim, ah, essa câmera é minha. Beleza. Ah, e o que acontece, gente? Eu estava preparada para voltar o ano que vem para o Brasil. Estava mesmo, estava preparada. Só que com muitas coisas que aconteceu aí, eu resolvi ficar. Eu acho que o Brasil não está passando muita estabilidade para a gente no momento. Não só financeira, mas em todos os sentidos. E por sorte, gente, eu resolvi não mandar dinheiro. Desde setembro do ano passado, eu não mandava dinheiro para o Brasil. Deixava o dinheirinho tudo aqui guardado. Aí, eu falei para o Anderson assim, viu? Já que a gente quer comprar uma casa, vamos comprar. A gente foi ver tudo e foi tudo muito rápido, gente. Conseguimos comprar a casa. Mas eu quero falar uma coisa. Enrolei, enrolei e ainda não toquei no assunto. Mas o que eu quero falar para vocês, gente? Aqui nos Estados Unidos, a maioria das pessoas que vêm, elas vêm com visto de turista. E elas ficam, né? Elas vêm com visto de turista e ficam. Esse visto de turista, gente, ele vai permitir você fazer tudo o que tem aqui nos Estados Unidos. Você vai pôr seu filho na escola, você vai abrir conta em banco, você vai comprar carro. Você vai fazer tudo. E aqui, gente, tem um negócio que se chama item number. Que é tipo o CPF do Brasil, né? Porém, o cidadão americano, eles têm o social security number. O que é isso? É o documento deles original do cidadão americano. A gente que não é cidadão americano, a gente consegue, o governo dá essa oportunidade de você mostrar que você está no país sem ser um cidadão, sem ter um visto permanente. Mas esse documento, gente, ele mostra que você está no país, você está declarando seu imposto. Então, assim, não é só ir lá tirar o item number e nunca mais fazer nada. Não, gente. Esse imposto, você declarando esse imposto, te permite você fazer o quê? A comprar uma casa. Muita gente não dá valor pra isso. Por quê? Quando você ganha, trabalha por conta aqui, que nem é o meu caso, você ganha bastante dinheiro. Eu não ganho muito, gente. Eu trabalho poucas horas por dia. Mas tem gente que ganha muito dinheiro. E, por ganhar esse dinheiro, fala assim, ah, eu vou ganhar, eu não vou pagar imposto. Pra que que eu vou pagar imposto? Só que isso, gente, fecha muita porta pra você no futuro. Porque se você, que nem no meu caso, se eu não declarasse imposto durante esses quatro anos, eu não ia conseguir comprar minha casa. E eu sempre pensei assim, a cabeça da gente muda. Igual eu. Eu tinha vontade de voltar pro Brasil, hoje eu já não tenho. Entendeu? Então, e se eu tiver a oportunidade de fazer a minha vida aqui? Se eu tiver uma oportunidade de ganhar um documento, de ganhar um green card? Se eu não declaro imposto, isso vai me atrapalhar, entendeu? Eu posso até não conseguir isso por conta de não declarar. Então, onde eu quero chegar, gente? Se você veio pros Estados Unidos, se você pensa em vir e ficar com visto de turista, tente fazer as coisas da maneira mais correta possível. Pra se um dia você... Porque assim, a gente vem pra cá, a gente tem intenção, né? É que nem a minha, era de voltar, mas hoje eu não tenho mais. Então, já que eu tô aqui, por que que eu vou ficar pagando aluguel? Por que que eu não tento arrumar um cantinho pra mim? Então, faça as coisas um pouquinho mais certo. Declara o imposto, faz o IT number, né? Porque isso vai abrir portas pra você, gente. A gente nunca sabe o dia de manhã. As leis mudam, os governos mudam, os presidentes mudam. Então, e se haver uma chance, né? De legalização. E até uma pequena oportunidade de comprar uma casa. Entendeu? Então, eu só consegui comprar essa casa, gente, por quê? Porque a gente declara imposto todo ano, a gente juntou um dinheiro aqui e juntou no Brasil. Aí a gente precisou de 25 mil pra dar de entrada, a casa era 100 mil. Aí como a gente tinha dinheiro no Brasil, a gente também optou por não comprar nada no Brasil. Por quê? Eu falei, é melhor o dinheiro na mão, porque se a gente resolver comprar alguma coisa, a gente tem o dinheiro. Então, resumindo, gente, foi isso que aconteceu. A gente chegou, os planos mudaram, a gente fez as coisas do jeito que tinha que fazer. Declarava nosso imposto. A gente não tinha muito crédito, mas como a gente tinha uma segurança pro banco de dinheiro do Brasil, que a gente mostrou, a gente declarou e tinha um pouco de dinheiro aqui, o banco aprovou com a declaração de imposto de renda do Anderson. Então, assim, a mulher lá da imobiliária, ela foi muito, muito, muito boa pra gente. Falou, não, vocês são pessoas legais, tá faltando crédito, mas vocês estão passando segurança, declaram o imposto tudo certinho, a gente vai liberar pra vocês. Talvez se fosse uma casa mais cara, a gente não conseguiria, entendeu? Mas, assim, a gente não tinha luxo, o que a gente queria era sair do aluguel. E a casa vai ficar uma belezinha, gente. Assim que eu puder, porque assim a chave ainda não tá com a gente, assim que eu puder pegar a chave ou tiverem mexendo lá, que tá reformando, eu vou lá fazer vídeo pra vocês. Tá bom? Mas esse é o vídeo que eu queria trazer pra vocês, espero que vocês tenham gostado das dicas. Não deixem de se inscrever no canal, não deixem de curtir, não deixem de compartilhar, tá bom? E a gente se vê em breve no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Fui. E a gente se vê em breve no próximo vídeo.